Graças à desconfiança de um vizinho que a Polícia Militar conseguiu prender cinco criminosos que assaltaram a ótica Itapema na manhã desta quinta-feira. Os bandidos fugiram em direção ao Balneário Camboriú, onde foram perseguidos e presos. O oficial do dia, tenente da Polícia Militar, Tiago Lemos, conta como foi a ocorrência. Foi dado a hora de parada e depois, posteriormente, foi conseguido. Eles acabaram colidir em outro veículo. E, diante desse fato, foi conseguido realizar, efetuar a prisão dos indivíduos. Eles portavam arma de fogo e foi encontrado, inclusive, um revólver calibre .38 com quatro munições intactas dentro do tambor da arma. E depois foi feito o reconhecimento desses indivíduos e encaminhado à delegacia de polícia. Junto com ele, estavam os objetos do roubo? Positivo. Foi encontrado vários relógios, né, e também já foi encaminhado à vítima também para o reconhecimento desses indivíduos, né, fazer o reconhecimento. E foi encontrado, além dos relógios, outras joias também, os que pertencem, que eram da joalheria. Dos cinco bandidos que foram capturados pela PM na manhã desta quinta-feira, três são menores. Repórter Adelaine Zandonai, para a TV Diarinha.